Até os médicos tomam um gole toda manhã e isso vai fazer uma faxina no seu corpo. E para começar com a nossa receita a gente vai precisar de um abacaxi médio já higienizado e a casca do abacaxi promove a saúde dos ossos. O magnésio que ajuda no fortalecimento dos ossos está presente na casca do abacaxi. Além disso, a casca possui boa quantidade de vitamina C que auxilia na prevenção de doenças dos ossos e é anti-inflamatório. É só colocar numa panela e adicionar 500ml de água e deixar ferver. E quando levantar fervura vocês vão deixar cozinhando por 15 minutos. E se você gosta de receitas naturais que ajudam na sua saúde, já deixa aqui embaixo Eu amo receita saudável e não esquece de compartilhar esse vídeo com a sua lista de amigos. E deixa também pessoal o nome da sua cidade porque eu gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou e aproveitar para te mandar um grande abraço especial. E depois que a casca do abacaxi já estiver cozida, vocês vão adicionar no liquidificador. Muita gente não sabe, mas a própria casca do abacaxi contém mais vitamina C e nutrientes do que a própria polpa da fruta. Feito isso pessoal, vamos adicionar também a água do abacaxi que a gente cozinhou. E vamos colocar também algumas folhinhas de hortelã totalmente a gosto. E o suco de dois limões. É só espremer o limão aqui mesmo. Esse suco pessoal, ele é maravilhoso. Ele é um antioxidante e tem vários e muitos benefícios. Ele vai fazer uma limpeza no seu corpo. Ele vai te ajudar com dores nas articulações. E se você sente dores nas costas, dores no cotovelo, dores nos joelhos e não consegue até mesmo subir uma escada, você vai tomar esse suco e vai eliminar as suas dores. E eu tenho certeza que você vai voltar aqui para me agradecer. E vamos adicionar também pessoal, 5 pedras de gelo totalmente a gosto. Feito isso, vamos bater tudo muito bem em todos esses ingredientes. Esse suco, ele é rico em antioxidante que ajuda a combater os radicais livres, trazendo benefícios para a pele, para o cabelo e também para as unhas. Além disso, essa potente combinação ajuda com a digestão dos alimentos e no alívio de dores e inflamações pelo corpo. E em seguida é só coar o suco. Não há necessidade de adoçar, mas se você preferir, você pode estar adoçando. Depois de coado, fica essa espuma por cima. E se você quiser retirar com a colher, você pode. Feito isso, agora vamos adoçar com mel natural, que é mais saudável. Vamos colocar apenas uma colher de mel natural. Gente, esse suco fica uma delícia. Além de ser saudável, vai te ajudar muito aí na sua saúde. Você que sofre com dores nos joelhos e articulações, quando começar a tomar esse suco diariamente, você vai começar a sentir muita diferença. E essa foi a nossa receita de hoje. Faça aí na sua casa, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E se você chegou até aqui, deixa pra mim uma nota de 0 a 10, porque eu gostaria muito de saber o quanto que eu mereço nessa receita. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!